Galera, hoje estamos aqui com um vídeo chamado do vamos reagir ao Arthur, tu novamente, o Arthur novamente, olha só, vamos reagir aqui o Arthur, respondendo perguntas de inscrito, caraca, mas a gente não vai reagir esses vídeos, não, não, a gente vai reagir de, de qual, 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 qual que já reagiu, qual que já reagiu, aqui, esses, agora vamos fazer esse vídeo. Vamos reagir, vai, mas antes de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, então vai lá. Eita, Pedro. Eita, passou mais difícil, né Arthur? Eita, conseguiu, não conseguiu? Não, ainda não, vai cair. Uh, ok, gostei do vídeo. Agora, bora ver, ver esse aqui. Eita, pegou, deixa eu tirar aqui, deixa eu entrar aqui. Bora, vê aqui, peraí, 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 deixa eu ver. Eita, uma amardilha. Tô. Morreu. Mas não vai, bora ver esse treino. Olha que só. Bora, bora ver que que ele tá fazendo. Tô. Fica com ele, tchau, tchau. Estamos entrando na casa. Que é, está entrando na coisa, uã? Ah tá, está entrando na casa. Ok, né? Bora ver que é. Nossa, a casa dele tá... Agora, ele mudou a casa dele. Agora, ele... A casa dele? Vamos ver. E eu dei o like. Não, vai. Não, vai, para vocês não quero, não... Eu não sei se fosse vocês. E eu vou para a cor do outro. E eu vou para a cor do outro. Cadê daqui? Vamos lá. Vai, 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 vai. Eu gosto nele. Não, não, não gosto. é não pode dar deslike não viu meu deus está te cagando o celular hein eu quero logo acabar o vídeo mano amanhã a gente reage de novo amanhã de noite de novo a gente tem que ser tá quase acabando eita pega botou aqui e botou mais um monstro marinho ele só fantasia de tudo fantasia de tudo fantasia de tudo fantasia de tudo e eu vou falar tchau vai acabar o vídeo olhei só eita pega mas olha galera eu acho que vai acabar o vídeo por aqui não acabei o vídeo por ai o nível acaba o vídeo acaba o vídeo o que que é isso nossa mudou o bacon caraca nossa acabou acabou de pera ai deixa eu ver se não não acredito não pera ai ah ta mas então galera se o vídeo vai ser gostado eu vou lá no PKCD pra ver se é verdade então é isso e tchau